Não mano, a gente não tá freio viado, a gente tá tomando só na cara, não tem o que fazer Vank Porra, tomando só na lata, só na lata, só na lata, vai fazer o que? Tem uma aqui na casa de madeira aqui, ô Vank Deu um boi Vank Eu pego o x1 Porra aí cê jogou hein Mano, se eu não saio o tiro Deu um B1 Vambora x1 Deu um B1 Tem dois na esquerda aqui comigo, dois na esquerda comigo, dois na esquerda comigo Cuidado Vank Tem um DT1 Deu um B1 Deu, vai jogar parando mira, vambora, vambora pra cima deles É isso Vambora Foi mal, foi mal, abrir pra esquerda é foda Relaxa, relaxa, relaxa Mas não vamos para a mira pra eles não Tá mano, mas é dois caras ali ferrando a parada, viado Amor Nós era dois também Tá ligado Cara, se nóia em vez de me finalizar, véi Morra, viado Mano, não conta, viado Pina, viado O cara não pina Não conta, mano Não conta tiro, mano Rapaz, o cara é bom, hein, chat Tem um DT294 no cara, viado O cara é bom, hein Passa a direita, eu tô passando a direita Ele tá sozinho, Vank Tá marcado aí, né, cara Nossa senhora, mano Que demônio, bicho DT1, mano 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 Boa, boa Na nossa base, Jata Ô, Vank Esse cara é muito bom, chat Passou no meio, gelo amarelo Marcado, tá no meio, marcado Tem costa, viado Vamos pegar esse costa Boa Ô, cara, outro boa Tem outro Tem capa de 50 Tem 50 dano Relaxa, só parar aqui Deixa eu mirar um pouco Deixa eu mirar aqui Deixa eu mirar na cara dele Quebrou, quebrou WID Isso que é foda, viado WID caiu, mano Acho que não Voltei Aí, ó Isso que é foda Tem outra arma aí Tem outra arma aí, Vank Só tem uma Nem sei se passou Foda direita Só tem uma, irmão Foi mal não responder Pelo Ó, o mapa é tudo Tô comendo Tô escapando DT1 Boa Boa Eu vou acompanhar um Vankilha Vou acompanhar um Vankilha Pega a arma aqui, WID Ah, eu tomei da esquerda Foi mal Dá a arma aí Direita, WID Direita, direita Direita, viado Olha o gelo, viado Não, já era Já era Sai daí Porra, viado Porra, viado Olha o gelo que você botou também Você tá na frente, caralho Como é que você acha que eu vou botar gelo na sua frente?